Nós somos a Turma da Bola! Vamos jogar futebol, a gente faz o gol e vai comemorar Somos a Turma da Bola! Joga fora a tristeza e vem brincar Eu e você, você e eu, nós somos a Turma da Bola! Eu e você, você e eu, nós somos a Turma da Bola! Vamos jogar futebol, a gente faz o gol e vai comemorar Somos a Turma da Bola! Joga fora a tristeza e vem brincar Eu e você, você e eu, nós somos a Turma da Bola! Eu e você, você e eu, nós somos a Turma da Bola! Pula, corre, brinca, joga! Nós somos a Turma da Bola! Chuta, dança, comemora! Nós somos a Turma da Bola! Nós somos a Turma da Bola! Nós somos a Turma da Bola!